Bárbara, aí está ela. Tudo bem, Bárbara? Olá, voltei. Voltaste. Olha, isto já me parece primaveril. Primavera. Não é? Já está sol, já apetece... Diz que não é a rola já à noite. Não interessa, mas está sol. A verdade é essa, é que está sol. Por isso, entramos nas lojas já, está a coleção toda nova de primavera, verão. E só onde já apetece é, estamos fartos de casacos, bora já comprar coisinhas novas. Exatamente. Então trouxe assim um cheirinho do que vai ser a primavera. Ok, já dá para ter uma ideia do que vão ser as tendências e as cores. Do que vai andar por aí, que são as malhas. Já no verão e no inverno houve malhas assim fininhas. E vai voltar com o coral, com os padrões navarros, tribais, que eu gosto muito. Tu gostas muito. Toda a turma já estás um pouco navarro. Já estou-se um bocadinho, um bocadinho. Portanto vão andar mais ou menos nessas cores, não é? Os corais, sim, sim, as cores fresh, que apetece usar, não é? Sentir-me-te bem com elas. E cá está os calções, não é preciso comprar. E nós devem ter lá em casa, com certeza, umas calças rasgadas. Mas pronto, estes são da Levis, para ir buscar também um bocadinho o vintage. Olha, e as camisolas, estávamos a falar nas malhas e as camisolas que vão andar por aí. É tudo mais ou menos este corte, esta coisa assim mais confortável e larga. Coisas largas, curtas. Também vai ser uma das grandes tendências, coisas muito curtas, mas largas. Isto faz-me lembrar o nosso oitavo ano, não? Em que andávamos... Em que andávamos com ombiga à mostra. Quando ainda pedimos usar o ombiga à mostra, exatamente, não vai voltar, mas não vamos andar de ombiga à mostra. Vamos pôr várias camadas de roupa. Mas e se depois, quando surgir a altura, eu explico? Olha, trouxeste uma mala. Uma mala. O Júnior gosta de dar-te malas. Yes! Fechou? Uma mala castanha, conjugar um bocadinho o coral, o castanho. Contrabalançar aí um bocado isso. Sim, não irem tipo com os sapatos a condizer com a mala, porque isso também fica um bocado... Tu detestas pandan? Odeio coisas pandan, odeio coisas combináveis. É gira, é brincarmos um bocadinho com os padrões, com as texturas. Mas tem que saber também fazer isso. Sim, não se venham aí armados em palhaço, como eu digo. Também não dá jeito. Então, os petins também vão andar por aí? Sim, os petins, agora que me ainda está frio, umas colãs pretas, opacas ou um bocadinho mais fosquinhas também se sentirem. É aquele tempo de transição, ainda não é de primaveras. De transição em que, exato, se irmos de manhã, temos de levar um casaco, mas se calhar à hora do almoço, já podemos andar um bocadinho com os braços a queimar. E depois, ao fim da tarde, voltamos a... Voltar para o casaco. Olha, vamos dar a nossa voltinha. E fala-me aí da parte dos rapazes. E dos rapazes, a mesma coisa, rapaz, não trouxe cores, trouxe um cinzento que cai sempre bem, mas já é fininho, já é aquele algodão que não é o grandalhão, que não é muito quente. Já é mais respirável também, não é? Exatamente, já é fosquinho. Tem o capuz, que é pós dias de chuva, mas que está mais calor. E as calças verdes, tropa, que o verde vai se manter também, uma das cores agora que esteve no inverno e vai continuar. O verde e o bordeaux foram as grandes cores e é aquela coisa que fica sempre bem e dá sempre jeito de ter em casa. E combinas com uns ténis meio sapato. Meio sapato, meio ténis, tem a sola branca que já está há muito tempo e vai continuar. Fica sempre bem para ir sair à noite ou para ir jantar ou família, qualquer coisa. Não são aqueles ténis típicos que todos têm, que já estão rotos, os ténis bons. Uma coisa melhorzinha. Uma coisa com nenhum aspecto. Este chão de pele, que dá para a chuva, mas pronto. Olha, Bárbara, tenho duas perguntas para te fazer antes de que-lhes embora. Primeiro, se viste a passadeira dos Oscars e se houve alguém assim que... Não vi mesmo em direto porque tive um trabalho muito cedo e tive de dormir. Mas andaste a buscar os vestidinhos. Mas gostei muito da NetAway e daquela rapariga coitada que cai no meio das escadas e que já andam a circular que é a campanha nova da Dior. A Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence. Exatamente, que ela estava espetacular e já era... Um vestido brutal. Olha, outra coisa, tu só voltas daqui a 15 dias, entretanto vai haver Moda Lisboa. Este ano eu e Maria não vamos poder ir juntas. Pois. Vamos ver se dá ou não, mas pronto, não percam. Passem por lá. Depois quero saber que tendências é que vão andar aí para o próximo ano. Exatamente. Passem por aí um cheirinho. Olha, Bárbara, quem quiser entrar em contacto contigo, blog, e-mail, etc. Olha, o meu e-mail é moda.cc. Já me troquei? Moda.cc? Será? Exatamente. E o meu blog é barbardal.blogspot.com, onde eu vou por os vídeos, que agora já consegui dominar o vídeo. E então ponho com as marcas de cada roupa, com os links, com tudo o que é necessário para vocês. E se quiserem, põe um like no meu Facebook também. A Maria já me vai fazer publicidade também. Eu já puse um like. Barbardal Styling com os vídeos e tudo. Muito bom. A nossa grande Bárbara, vós hoje o que quiseres. Exatamente. Exatamente, tiquem 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 tiquem. Dobra, tá fracad. Mais in ti, Barba. Mais in ti, Barba. Mais in ti.